O Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso. De novo, Jesus! Me guia para quem o Senhor quer que eu ajude. Levanta os que invocam o Seu nome. Levanta aqueles que amam e que confiam no Senhor. A partir de dezembro, precisamos de um exército de fiéis, Senhor. E guarda a Tua palavra acima de tudo. Descubra o lugar. Levanta os guerreiros, Senhor, que vão lutar ajoelhados. Onde encontrarás valor. Que vão Te adorar de todo o coração, Senhor. Senhor, nos chama para a batalha. Renovarás Tua fé. Para que possamos proclamar o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E crerás no poder da oração. Eu oro por essas coisas com todo o meu coração. Desperta o Senhor, desperta-os! Quarto de Guerra. Três de dezembro, nos cinemas. Três de dezembro, nos cinemas. Três de dezembro, nos cinemas.